Cheguei aqui, vou cantar as coisas do meu sertão As coisas do meu nome é, que abriu-me de Bahia Jovem Chachá no fórum, o nosso contador A nossa festa é de um minas, o nosso santo Quarto das fogas, foguíras, o chore de um mião O chore do meu cantar, o chore do meu sertão Olá amigos do canal História para Quem Tem Hoje eu quero mostrar para vocês Um verdadeiro espetáculo da natureza, pessoal Vocês vão ver nessas imagens Eu estou aí no Cariri Paraibano Semi-ágrimo destino E vocês vão perceber a vegetação como se encontra Eu estou aí do lado da minha casa, no sítio E onde eu coloco aí uma ração para os passarinhos Eu costumo dizer que eu crio milhares de passarinhos E crio eles na natureza Crio eles solto E aí vocês vão ver oito dias depois O espetáculo da natureza Oito dias depois que eu coloquei essa ração Para esses pássaros Olha aí O espetáculo da natureza, pessoal Quem diz que o semiárido não presta É seco, é pobre É verdade Mas basta uma chuvinha Para você ver a natureza Florar, florir E os animais lindos aí Se divertindo Comendo a ração Era o que eu queria mostrar para vocês, pessoal Que no semiárido nordestino Basta ter água Para a gente mudar a vida Vocês perceberam no outro vídeo Tudo seco Essa vegetação toda seca E oito dias depois Depois de uma chuva E verde todo E os passarinhos Já brincando E se divertindo Aí Nessa vegetação Linda Que foi mudada Que foi modificada Com as chuvas que caíram Nos primeiros dias Do mês de janeiro De 2020 Para o nordestino Só precisa de água Tendo água Nós temos tudo Água é a riqueza do nosso povo E tudo que se plantar nessa terra Nasce Tudo que se plantar Dá Esse é o verdadeiro espetáculo Da natureza Espero que vocês tenham gostado Desse pequeno vídeo Essa é a realidade Do semiárido Nordestino E que venham mais chuvas Para os pássaros Para os pássaros Poderem Brincar Alegremente Para a vegetação Poder Florar Alegremente E para que o sertanejo O nordestino Possa plantar E colher os frutos Da nossa terra Grande abraço Para vocês E até o próximo vídeo Nos próximos vídeos Alegre 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 Obrigado.